Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade Que alarde e apressa ao dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a cozinar O trânsito contorna a nossa cama Reclama do nosso eterno espreguiçar No colo da bem-vinda companheira No corpo do bendito violão Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade Que arde e apressa ao dia de amanhã Não sei se preguiçoso ou se covarde Debaixo do meu cobertor de lama Eu faço samba e amor até mais tarde Não tenho a quem prestar satisfação Eu faço samba e amor até mais tarde 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 E tenho tanto, e tenho tanto Ah, eu faço tão mal E tenho tanto, e tenho tanto E tenho tanto sono de manhã E tenho tanto, e tenho tanto 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 Nossa mão, a terra é nascer E eu trabalho Amanhã não tá pra dentro Pago, pago O meu Ai, Chico Buarque, que inspiração 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 Faz bem fazerção Faz tanto bem fazer amor Ai, Chico Buarque, que inspiração Ai, Chico Buarque, que inspiração Aplausos 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 Aplausos